Jai, estamos por cá, Bom Jesus da Lapa, 2 de setembro de 2022 Esse é o morro de Bom Jesus da Lapa, da igreja abençoada Vou fazer uma panorâmica aqui, Jai, para você ter ideia de como, aonde estamos Estamos por cá na descida do morro, mais uma vez E não para não, só descida aqui Só apreciando as belezas que nosso Bom Jesus proporciona Aqui na grande cidade de Bom Jesus da Lapa Pega esse take aí, essa visão maravilhosa O Rio São Francisco que banha a cidade aqui, de Bom Jesus da Lapa Estamos por cá Hoje é 2 de setembro de 2022 E o povo está lá, descendo Dá um salve aí, Ricardo Tô chegando, por lá Vem Registrando tudo Estamos por cá, viu Estamos por cá, vamos descer, viu E vamos lá, por onde é aqui, meu Jesus Cuidado, viu Porque aqui está escorregando Essa está escorregando demais Vamos lá Estamos na descida E vamos lá Estamos na descida Estamos na descida Vai, Isabel Cuidado Rapaz É gratificante isso, viu Não tem dinheiro que pague isso, não, viu Dinheiro nenhum Essa obra de Deus Vamos por cá Vamos por cá Aê Mais uma vez Olha lá, ó O povo lá Chama O povo lá O povo lá